Não, só um minutinho que eu dou. A dona tocou muito medo. Ih, bagulho é louco, tio. Olha. Que? A palavra não é sua, não. Bagulho? É. Bagulho. Bagulho, bagulho. Que que é? Eu nem sei que que é isso. Ai Pedro. Eu paro comigo já na calça. Eu to pra trás. Vou chegar ali, você pula, hein? Não. Que? Quer correr por lá? É. Vou. Pode correr por lá? Não vou, Pedro. Não. Eu vou. Se você for ele, vai ficar pra trás. Você vai assim? Pode ir. Pode ir. Vai correndo. Vai, com medo. Vai. Vai, corre, corre. Ai meu Deus. Ui, tira uma foto ali, depois que eu me envio, por favor. Vai estar no canal Marcelo Braga. Marcelo Braga. Marcelo Braga. Vai, com medo. Vai correndo. Será que eu perco meu ombro? É. Doar que você está chegando lá. Eu trai lá, cê está baixa. Assim você está chegando ombro. Ai, eu esqueço? Você esquece? Não, mas é tranquilo. Só para evitar mesmo. Ah, claro. Vou pegar meu ombro. Pera aí, moço. Pera aí, me ensina aí. Eu seguro aqui? Pode sentar e segurar. Pode sentar e segurar? Você pode soltar a mão, né, moço? Não. Aí a gente tem que pular? Não consigo. Não. Se você fizer só do exercício. Vai correndo, vai correndo. Vai correndo. Não tem medo. Só liberar. Ô moço, mas pode enfiar a mão aqui? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai, meu Deus. Ai, eu estou firme, né? Ai, não. Pera aí. Eu estou com medo. Pode levantar tudo? Pode levantar. Eu não vou te liberar. Só para você ver. Pode sentar mesmo. Pode? Pode. Pera aí. O problema é soltar a mão. Não tem problema, não? Soltar a mão, não? Vou te liberar. Não é só que hai pressionada. Muito calma. Só que aí. A tonara sai. A gente rodou, não foi deation. Utiliza, só irinar a mão e sobrecar a mão na árvore. Cups 부ra, não era uma porta láção. Vai estranha, vai ficar. E aí